Olá pessoal, eu sou a Desiria Cardoso, uma das mediadoras de espanhol e faço parte do Quipsoa. Olá pessoal, eu sou a Tarsila, sou mediadora de química e também faço parte do Grupo Soa. Hoje a gente está aqui para falar com vocês sobre a continuação dos estudos até as provas. Primeiro a gente vai falar um pouquinho das ferramentas disponíveis para apresentar os vídeos de vocês. A primeira delas é o vídeo do YouTube. O vídeo do YouTube é a base do trabalho que a gente está fazendo. Aí a gente tem um print do canal, ele se chama pré-vestibular social da Fundação CECERJ e lá a gente tem vídeo de todas as matérias, inclusive vídeos do Grupo Soa como esse. Além disso, a gente também tem o áudio e o resumo dos conteúdos dos vídeos. Para quem não tem acesso a uma internet tão boa para conseguir assistir o vídeo, você pode ouvir o áudio desses vídeos ou mesmo ver os resumos dos conteúdos. Eles estão disponíveis no Google Sala de Aula e também vão estar disponíveis em outros canais. No CISPVS, a gente tem também o material de base para vocês que é a apostila. A apostila de todas as matérias divididas em módulo 1 e 2. Além disso, no próprio CISPVS, nós temos também uma aba chamada Links Importantes, onde todo o conteúdo que a gente fala aqui, né, do Soa, está disponível lá, né, para vocês complementarem um pouquinho desse papo que a gente tem aqui. E por último, a gente também tem a página no Facebook, né, ou o grupo do WhatsApp que cada polo tem, para vocês entrarem em contato direto com mediadores de vocês. E, né, peça ajuda aos seus mediadores através desses grupos. Se você tiver qualquer dúvida sobre o vídeo, sobre a apostila, sobre os áudios, entre em contato com eles e peça ajuda, faça esse contato que é muito importante. Bom, para praticar e exercitar, que é extremamente importante para vocês aprenderem bastante as matérias, a gente está tendo simulados mensais, que são disponíveis no CISPVS. Mensais, a gente tem simulados de inglês e simulados de espanhol, que vocês fazem à distância, então é muito importante participar. A gente tem também simulados de química e de matemática disponíveis lá no CISPVS para vocês. Então, entrem, pratiquem e exercitem. Bom, gente, é sempre importante a gente ter em mente que esses áudios e PDFs, vocês, claro, vocês podem ouvir o áudio caso vocês tenham, vocês tenham alguma condução, ou vocês não tenham acesso ao Google Classroom, ou a poder ver o vídeo na sua íntegra, mas é interessante também que vocês ouçam os áudios e até acompanhem com PDF. Por que não, né? Porque aí vocês podem anotar, ou vocês podem digitar alguma anotação. E para isso, a gente tem o Telegram também, que foi mais uma das ferramentas que o PVS desenvolveu como grupo para que vocês tivessem acesso direto a esses conteúdos. Então, os PDFs e os áudios, vocês também encontram no nosso grupo no Telegram. E outro viés que é muito importante seria o Google Classroom. É essa plataforma em que vocês vão receber sempre avisos por e-mail quando tiver conteúdos novos, seja de qual for a matéria. Tem de todas as matérias. Biologia, matemática, inglês, espanhol. E sempre, gente, a gente está sempre disponível para ajudar vocês. Peçam ajuda para qualquer mediador de qualquer matéria, tanto para vocês acessarem qualquer uma dessas plataformas, tipo dúvida mesmo com relação a esses serviços. Ah, não estou conseguindo acessar o Telegram, não estou com dúvida na matéria mesmo. A gente está aqui para ajudar vocês. E a motivação nos conteúdos que nós tratamos. É sempre importante vocês perceberem que quando a gente tem esses simulados de língua estrangeira, eles são de saúde e meio ambiente, ou eles são de ética e política. Isso acaba acontecendo porque a gente tenta fazer uma correlação, uma integração entre os temas que vocês têm no SOA, que a gente fica aqui periodicamente falando, desses temas mais sociais, que são de... É um conteúdo comum a todo mundo, no sentido da sociedade mesmo, de tratarmos socialmente. Então, para que vocês percebam que esses temas, ele tem uma função. Até mesmo se vocês pensarem na redação de vocês do Enem, sabe? Esses temas podem cair, esses temas são recorrentes para cair em um vestibular, sabe? Em uma prova de língua estrangeira, ou em uma prova de língua portuguesa. Ou seja, são temas que permeiam o nosso social, que permeiam a nossa sociedade, questões políticas, sociais, direitos humanos. Então, todos os nossos temas de orientações acadêmicas especiais, eles estão vinculados a temas prováveis de redação e a temas de vestibulares. Ou seja, quando a gente faz exercício abordando esse tema, quando a gente acaba pedindo recorrentemente redações com temas sociais, é por essa motivação, é por essa importância social. Bom, o mais importante que vocês não podem perder de jeito nenhum, né? São as datas das provas, gente. É muito importante que vocês fiquem atentos a essas datas. Então, aqui a gente tem a data do Enem. Ele vai se dividir em dois dias, né? Como já é de praxe. O primeiro dia vai ser dia 17 de 1 de 2021. Ou seja, já está chegando, é janeiro. E o segundo dia, 24 de janeiro, na semana seguinte. Bom, é importante a gente ressaltar que esse ano, o Enem vai se dividir em duas etapas. O Enem presencial, essas datas que eu já falei, e o Enem digital, que vai ser feito via computador. O primeiro dia do digital vai ser 31 de janeiro. Então, vai ser depois que acabar o presencial. E o segundo dia do digital, 1º de fevereiro. Bom, além do Enem, a gente também tem interesse em outros vestibulares. Você pode lembrar aí da UERJ, né? Que vai ter a sua primeira fase, 28 de fevereiro. O próprio vestibular do CDERJ, que vai ser 19 de dezembro. Mas, além disso, gente, lembrem também dos outros vestibulares. A gente tem o IFE, o FRJ. O próprio Pedro II abriu agora, né? Inscrições para a graduação. E o caso do Pedro II vai ser exatamente pelo Sisu. Então, se você fizer o Enem, você já vai poder também se inscrever para o Pedro II através do Sisu. Dicas de estudo, gente. Eu sei que a gente tem um vídeo aqui só para dicas de estudo, tanto de línguas estrangeiras, quanto dicas e estratégias para vocês fazerem qualquer outra prova. Mas é sempre válido ressaltar que vocês precisam ter um cronograma. É sério, eu sou uma pessoa que não gosta de rotina. Eu não sou muito adepta de ficar me cronometrando, assim, minuto por minuto. Mas até eu, que não gosto dessa rotina, tento me planejar diariamente para conseguir fazer todas as minhas tarefas. Então, vocês, com relação aos estudos, também é muito provável que seja dinâmico para vocês também, que funcione para vocês também. ter um cronograma, ter um espaço de tempo reservado para estudar X matéria nesse dia, Y matéria naquele dia. E, assim, refaçam os planos de estudo focando nesse último mês. Porque se vocês fizeram esse plano anualmente e, às vezes, deu certo, não deu certo, nada impede que, nesse último mês, vocês façam um apanhadão geral para conseguirem se preparar para janeiro, para fevereiro, para essas datas que a Tarsila falou anteriormente, sabe? Então, assim, nada impede que vocês recomecem nesse exato momento para conseguir fazer um apanhado de todas as matérias que vocês acompanharam ou não acompanharam. E sempre, gente, façam as provas anteriores, os exercícios anteriores e simulados do PVS. Porque se vocês já tiverem uma noção de que tipo de conteúdo cai nessas provas e de que estratégias vocês podem usar para facilitar e para ter tempo de fazer essas questões, já vai ser muito mais dinâmico na hora que vocês estiverem lá. Vocês já vão ter ideia de quanto tempo vocês vão ter para cada questão, de quanto tempo vocês vão levar, quais são as matérias que vocês vão ter mais dificuldade, mais facilidade. Então, assim, é diferente quando a gente já está fazendo vestibulares anteriores e exercitando através de vestibulares anteriores. Outros vídeos aqui do próprio SOA que vocês podem ir diretamente para ajudar nesse momento de pós-prova, sabe? Porque tem Cota, tem ProUni, tem SISU e a gente sabe que esses trâmites não são dos mais fáceis, mas a gente tem vídeos que podem nortear e guiar vocês diante dessas atividades. Não que vocês não possam perguntar para os mediadores, é claro que vocês podem ensinar essas dúvidas, mas aqui a gente já tem vídeos prontinhos para vocês já estarem o quê? Preparados para esse momento, sabe? E, claro, todos os outros vídeos do SOA são muito importantes, mas se vocês quiserem se guiar e se nortear com relação ao pós-prova, né? Cota, SISU, ProUni, vocês já podem saber que tem semana 5, semana 8, semana 13, semana 27. Além disso, a gente também tem sites que podem te ajudar, né? Se você quiser ter acesso a suas provas antigas, que a Desirê falou que são extremamente importantes, a gente tem esses links aí, que é o link do Enem, da UERJ e do Soderj, no qual você consegue ter acesso a todas essas provas e até os gabaritos delas também. Além disso, né, pessoal, a gente também tem um vídeo muito legal, muito importante, que é o vídeo da semana 24 dos ex-alunos do PVS. Ex-alunos do PVS, desafios, superação e conquistas. Lá a gente tem os relatos de ex-alunos nossos que passaram em diversos vestibulares de engenharia, na UERJ, no Enem, e contando um pouquinho, né, do como eles chegaram lá, qual foi esse momento, o que eles passaram, o que eles fizeram para conseguir ter essas conquistas. Então, recomendo muito que vocês assistam, vai estar no card aqui em cima, cliquem e assistam, porque vai ser uma dica de olho. Outro vídeo motivacional que eu não podia deixar de falar é o vídeo de espanhol, gente. É claro que o vídeo anterior que a Tarsila falou com os depoimentos é muito importante e eu recomendo que vocês vejam com certeza para vocês verem como foi o percorrer dessas pessoas, os desafios que elas encontraram, como foi bom elas conseguirem conquistar o que elas almejavam. E esse aqui do espanhol é um motivacional, mas assim, a gente nem fala, são só mensagens mesmo da gente, foi muito amorzinho, foi muito de coração e a gente sentiu que naquele momento a gente estava desmotivado. E se a gente estava desmotivado como um mediador, imaginei vocês como alunos tendo que lidar com essa perca de conteúdo. Então, assim, depois de vocês verem todos os desafios e de que é possível alcançar o que vocês estão ao meio, chorem um pouquinho, mas é de uma emoção positiva estar com o vídeo motivacional no pessoal de espanhol. Então, saibam que vocês podem pedir ajuda a qualquer momento para a gente, seja qual é a motivação, até para falar mesmo como está sendo difícil ou o que vocês estão fazendo, no que vocês almejam. Saibam que a gente está aqui só por causa de vocês, só para ajudar vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer auxílio, pode pedir. É isso, pessoal. Até 2021. Até! Bom, gente, como a Tarsila mesmo falou, hoje a gente está aqui para falar com vocês sobre a continuação dos estudos até as provas. Além disso, no próprio SISPS também, a gente tem os simulados. Desirei, a gente vai gravar de novo? que eu me enrolei toda? Sem dúvida. Tá, tá bom. Tá, tá bom. Peraí. Tá, vou parar de gravar então. Então... Tarsila mesmo, Tarsila mesmo, Obrigado.